Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o herpes vírus humano 8, que é o herpes vírus associado ao sarcoma de capose, o HHV8. Além do sarcoma de capose, ele está relacionado com outras desordens linfoproliferativas que também são muito comuns em pacientes imunocomprometidos, principalmente HIV positivo. Em 1994, o HHV8 foi isolado pela primeira vez nas lesões de sarcoma de capose em pacientes portadores de HIV e AIDS. A partir daí foi estabelecido a relação causal desse vírus com o surgimento das lesões do sarcoma de capose. No início da epidemia de AIDS nos Estados Unidos, cerca de 20% a 50% dos pacientes portadores da doença acabaram evoluindo com a lesão sugestiva de sarcoma. Na verdade, acabaram desenvolvendo o sarcoma de capose e, portanto, a gente considera que o sarcoma de capose é uma malignidade definidora de AIDS. A incidência do sarcoma de capose declinou significativamente depois do início da terapia antirretroviral combinada, mas ele continua sendo a neoplasia mais encontrada no paciente portador de AIDS e ele continua sendo também um problema de saúde grave em alguns países da África, na África subsaariana. Se eu não me engano, ele chega a corresponder até 50% dos tumores das neoplasias diagnosticadas em alguns países da África Central. Em adultos, o principal meio de transmissão transmissão do HHV8 é a via sexual, sendo que a principal forma de transmissão é pelo coito anal receptivo. Isso ficou estabelecido porque a incidência é muito maior do HHV8 em homossexuais do que em mulheres HIV positivo. Tanto a saliva quanto o sêmen infectado são carreadores do vírus, sendo que a carga viral é muito maior na saliva do que no sêmen. Nas áreas endêmicas, a principal idade de infecção é a infância, sendo que a via horizontal não sexual é mais comum do que a via vertical. A convivência domiciliar com soropositivos para o HHV8 é um importante fator de risco, assim como em áreas de baixo nível socioeconômico e sanitário também. Outras formas que são menos frequentes, mas são também possíveis de transmissão, através de transfusão sanguínea e transplante de órgãos sólidos. Em relação à apresentação clínica relacionada ao sarcoma de capose, foram descritos quatro variantes. A gente tem a forma epidêmica, a forma associada à imunossupressão, a forma associada ao paciente HIV ou AIDS, que é o chamado sarcoma de capose epidêmico, e a forma endêmica africana. Todas elas, todas essas formas, elas podem apresentar as mesmas manifestações, que são a presença de pápulas, nódulos ou placas, pode ter uma coloração vermelha, violácea ou acastanhadas, e podem ou não estar associadas à edema. A forma clássica, ela é mais comum em homens idosos do Mediterrâneo ou povos da Europa Oriental, ou descendentes dos povos da Europa Oriental, e a apresentação clínica delas são múltiplas pápulas de coloração eritêmano-violáceas, elas são mais discretas nas extremidades distais dos membros inferiores. Essas lesões, elas vão coalescer, formando placas ou nódulos de uma coloração mais castanho e negrecido, e eles podem adquirir um aspecto hiperqueratótico ou eczematoso. Essa forma clássica é benigna, tá? Ela tem uma evolução benigna, e o que leva o paciente a óbito costuma ser outras causas que não sarcoma. O sarcoma de capose na forma endêmica, ele é mais comum na África, em crianças e adultos jovens. Gente, eu fico engessado, porque quando eu mexo, só porque eu tô fazendo, não tá fazendo. Fica perdendo o foco da câmera, tá? Então ele é subdividido em quatro, que são o subtipo nodular, o infiltrativo, o linfadenopático e o florido. O subtipo nodular, ele é caracterizado por um pequeno número de nódulos, que são nódulos cutâneos, tá? Eles são bem delimitados, tem um curso benigno, né? Uma evolução lenta. Já o linfadenopático, ele pode acometer linfonodos, ele costuma ser um pouco mais agressivo, tá? Os subtipos floridos e infiltrativos, eles já são bem mais agressivos, tá? Eles apresentam esses pacientes com essas formas, né? Eles vão apresentar grande número de lesões cutâneas em um ou mais membros. Eles podem se disseminar profundamente, tá? Por tecido subcutâneo, músculos e até para os ossos. O sarcoma de capose associado à AIDS, ele vai se manifestar como manchas máculas ou pápulas amplamente distribuídas. Elas podem, ocasionalmente, se tornar vegetantes ou ser ativas, tá? E pode acontecer também, pessoal, o envolvimento da face e da cavidade oral, tá? Isso aqui é bem mais frequente do que vai acontecer ali na forma clássica. Isso pode ser um forte indício de infecção pelo HIV, tá? Ela pega também as mucoses, os pulmões e o trato gastrointestinal, sendo que esse é muito comum. Dos pacientes HIV positivo com sarcoma de capose, cerca de 80% deles vão apresentar o comprometimento do trato gastrointestinal, que vai se manifestar por náuseas, vômitos, perfurações, hemorragias e obstipação. No caso de acometimento pulmonar, esse paciente pode manifestar broncoespasmo, uma tosse crônica, dispineia, até broncoespasmo também. O curso clínico relacionado a essa forma, né, de sarcoma de capose associado ao HIV, a forma epidêmica, ele é muito variável. Tanto o curso clínico quanto o prognóstico vai depender muito do grau de imunossupressão e do estado de saúde geral do paciente. Podem acontecer recidivas ou agravos à introdução da TARV, né, da terapia antirretroviral, como, né, parte da síndrome de reconstituição imune. O sarcoma de capose associado à imunossupressão, ele vai acontecer em pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos, né, transplantes de órgãos sólidos e também pacientes que estão em uso de alguma terapia imunossupressora que pode acontecer em diversas doenças aí, né. O sítio de, a manifestação clínica relacionada a essa forma de sarcoma de capose é muito parecida com a forma clássica, só que o sítio dele é muito variável. Ele pode acometer também mucosas, linfonodos e vísceras, tá mesmo sem que haja lesões cutâneas detectáveis, né, e o prognóstico nessas situações aqui é bem mais reservado. O diagnóstico do sarcoma de capose se dá através da biópsia da lesão suspeita, tá, e aí não tem necessidade da gente estar fazendo solicitação da sorologia para o HHV8. O que a gente vai encontrar, né, o que tem de achados histopatológicos, característicos do sarcoma de capose? Vamos dar uma lida agora. Alterações histológicas angioproliferativas, características, incluem uma combinação variada de células fusiformes, proliferação aberrante de vasos sanguíneos com extravasamento de eritrócitos e infiltrados inflamatórios, com particularidades características de cada fase evolutiva das lesões. A imunohistoquímica é geralmente realizada para a confirmação do diagnóstico, através de anticorpos contra o antígeno nuclear latente, o lana, que podem demonstrar a presença do HHV8 entre as células fusiformes. As células fusiformes do sarcoma de capose representam células endoteliais infectadas pelo HHV8 proliferantes que sofreram reprogramação e diferenciação. Sobre os exames complementares aqui em pacientes portadores do sarcoma de capose, é importante a gente estar fazendo o exame físico completo, a avaliação da cavidade oral, é importante também a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o exame de pesquisa de sangue oculto, por quê? Naqueles pacientes que tiverem pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo ou uma anemia ferropriva sem uma justificativa para ela, vale a pena a gente estar fazendo a solicitação de exame endoscópico do trato digestivo. Pacientes que vão apresentar também sintomas respiratórios, é importante que a gente faça a solicitação de exames de imagem do tórax e uma fibrobroncoscopia. Nos pacientes que tiverem sintomas relacionados à linfadenopatia ou sintomas B, vale a pena a solicitação, na verdade temos que fazer a solicitação de tomografia da região cervical, torácica, abdominal e da pelve para pesquisa da forma linfadenopática ou de neoplasias linfoproliferativas associadas ao HHV8. O objetivo do tratamento, falando agora sobre o tratamento de sarcoma de capose, o objetivo dele para todos os pacientes é melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e retardar a progressão da doença. Para pacientes com síndrome de sarcoma de capose associado à AIDS, a gente vai entrar com uma terapia antirretroviral sempre e vai estar fazendo a correção da imunodeficiência, tanto no caso do paciente com AIDS quanto em outras situações, sempre que isso for possível, a gente faz essa correção. Em pacientes imunocompetentes com doença limitada, a conduta pode ser expectante se o paciente não estiver apresentando incômodo em relação à presença das lesões. Em casos de lesões sintomáticas, a gente pode estar fazendo a abordagem delas, tá? Com uma injeção intralesional de vimblastina, interferon alfa, alitretiluína tópica, nitrogênio líquido, terapia laser ou radioterapia. A incisão cirúrgica é raramente indicada, somente em casos específicos, como por exemplo a necessidade da remoção da lesão para biópsia ou lesões muito sintomáticas ou que estão localizadas em regiões que são perigosas para o paciente, como por exemplo via aérea ou meato eretral. Sobre o tratamento do sarcoma de capose em relação ao tratamento sistêmico, né? Ele não vai estar indicado para todos os casos, somente nas situações onde vão haver lesões extracutâneas ou no caso de lesões rapidamente progressivas, tratadas volumosas, que vão gerar no paciente dor, limitação funcional, linfedema, estresse emocional, tá? E aqui as drogas de primeira linha são as antraciclinas lipossomais, né? Que são a doxorubicina ou a daunorubicina. Tratamento de segunda linha é o paclitaxel. O agente mais estudado aí, que tem sido mais estudado em relação ao tratamento do sarcoma de capose, é o INF-alpha, que é uma citocina com atividade antiviral, antiangiogênica e imunomodulatória, ou seja, aparentemente perfeita, né? Para o tratamento do sarcoma de capose. E ela tem sido utilizada já como adjuvante no tratamento do sarcoma de capose dos pacientes com AIDS, com portadores de doença limitada e contagens de infócitos TCD4 preservado, ok? Sobre as drogas antierpéticas, parece não ter nenhum benefício aqui no tratamento do sarcoma de capose.